Oi meu povo, eu aqui de novo com vocês, isso mesmo, e hoje eu vim falar sobre isso aqui ó, movimento de caixa. E aí, como é que você faz o seu movimento de caixa? É através de app? Tem muita gente que usa aí o super vendedores, aplicativos, né, vários aplicativos, né? Mas eu, na verdade, eu gosto de usar assim ó, na canetinha, e eu fiz o meu caderno, que eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês, comprei um caderno assim, e preferi fazer assim, apesar de eu ter comprado esse aqui em supermercado, e saiu em torno de R$4,50 pra mim. Então, eu vou dizer pra vocês o porquê da importância, o que que é isso aqui. Se já gosta desse tipo de vídeo, deixa like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, pra ficar por dentro das novidades, ativa as notificações, o que que é isso? Ativar o sininho, aperta aí no sininho, tá? Pra receber todas as vezes a notificação de que tem vídeo novo por aqui. Bom, estou aqui com as minhas anotações e vou informar pra vocês o que que é o livro do caixa. O livro da caixa é um documento contábil, né, onde são registrados todos os recebimentos e pagamentos da empresa, feitos em dinheiro. Esses lançamentos devem ter efeito de forma cronológica, tem que ter dia, mês e ano, é muito importante. Com essas anotações, nós vamos saber com o que que a gente mais gasta, né, ao final das contas, o nosso dinheiro. E a gente pode detectar, na verdade, o que está causando o problema, ou a causa, o problema, pra transformá-la em solução. Pra tomar atitude, fazer planejamentos, pra solucionar aquilo que a gente acha que está prejudicando o nosso orçamento. Agora, nós vamos ver a estrutura de um livro do movimento, ó, do caixa. Gente, quero mostrar pra vocês agora a estrutura dele. Ó aqui, tem a data, a empresa, aí vem aqui a numeração, gente, vocês têm que continuar. Como eu já usei outras páginas, eu vou só continuando o mês, ok? No dia, vamos dizer que amanheceu o dia, a primeira coisa que eu tenho que fazer, ir lá na folha passada, ver com quanto eu fechei o caixa anterior, e colocar aqui. Então, eu tô começando o meu dia com 60 reais, ok? Então, esse aqui já faz parte. Aí, eu vim pro próximo, eu vendi um hidratante no crédito, por 42 reais. Aqui, gente, eu tenho que colocar o valor que saiu no cartão, né? Já tirando lá aquelas taxas, o valor real. Coloco aqui, 42 reais. Que saiu pra mim, isso aqui tudo é fictício, tá? Aí, aqui, vendi o desodorante Rexona, por 10 reais, coloquei. Então, eu preenchi, notem que eu preenchi tudo na entrada, né? Então, entrar é tudo que tá entrando de saldo positivo para a minha loja, entendido? Mas aí, eu precisei tirar 5 reais pra comprar um detergente, pra deixar ali, fazer a limpeza da loja. Eu vou nomear com o número 31, que é o que já vinha, né? Vou continuar aqui, ó, a minha regrinha, tudo direitinho. Mas eu não vou preencher aqui na entrada, porque o que é que é entrada? São os valores que são recebimentos, né? E devem constar nessa coluna. Já a saída, ou débito, são tudo que se refere a pagamentos que devem ser apresentados nessa coluna aqui. Isso é tudo que se refere a pagamento, a gastos, tá? Então, eu botei detergente e tive a saída de 5 reais. Então, tá. Aqui eu vou resumir, gente. No dinheiro eu vendi 70 reais, no cartão 42 reais, que somando os dois vai dar o quê? 112 reais. Mas eu tenho que lembrar que eu tirei quanto? 5 reais, que eu não vou poder mostrar o quê, senão a câmera não foca. Deixa eu ver aqui. Tirei 5 reais pro meu detergente. Então, eu já diminuí isso, aqui vai ser só o resumo que eu vou colocar. Ah, então eu faço tudo num papelzinho fora a parte, eu vou só colocando aqui, que foi dar 107 reais. Isso aqui, gente, não pode ocorrer. Borrões, tá? Isso aqui é um cuidado que a gente deve ter conosco mesmo. Então, aqui o saldo anterior eu sempre vou colocar, porque lembram que o meu saldo anterior que eu tive do dia passado foi 60 reais? Então, eu vou colocar aqui. Qual o meu saldo atual? 107 reais, mas eu somei com tudo, tá, gente? Vamos fazer o cálculo de novo. 60 reais mais 42 reais mais os 10 reais, né? Então, vamos fazer, faça o cálculo aí. 60, né? 60 mais 42 mais 10. Deu quanto? Quanto? 102. Então, o saldo aqui, se eu não tivesse gasto nada, com nada, seria 112 reais. Só que eu gastei. Então, o meu saldo final foi 107. E esse vai ser o saldo que vai pra minha próxima folha amanhã. Esse vai ser o saldo que vai pra minha próxima folha amanhã. Eu tô notando que parece que o vídeo tá dando uma travada, gente. Entenderam? Mas, Leia, por que que tu não usa esse aqui? Tu usa o caderno? Eu fiz desse mesmo jeito no caderno, porém, gente, o que que acontece? Aqui é uma folha por dia. Então, eu achei que ia gastar muito. Aí, o que eu fiz? Eu fiz desse jeito aqui, né? Como eu não vendo tanto ainda pra encher a minha folha. Aí, mais embaixo, essa data, eu venho botando aqui. Eu vou mostrar pra vocês agora como é que eu faço, tá? A forma que eu adaptei pra mim, gente, é a seguinte. Porque lá vocês perceberam que era uma folha pra cada dia? Como eu ainda não estou movimentando tanto, né? Então, eu preferi ir dando continuidade. Eu só peguei e fui colocando aqui, ó. A data. Eu coloco aqui do ladinho. Aí, vem o histórico. Que a gente começa com o saldo, a entrada, a saída. Aí, depois que o dia finaliza, eu coloco aqui, ó. Detalhes do saldo. O que saiu no dinheiro, no cartão e no crédito. Que ainda tem pessoas que compram no crédito comigo, né? E aqui, os gastos. Aqui, vem o saldo anterior, que foi do dia anterior. Aí, o saldo atual. Aqui, já é o do outro dia. Entendeu? Eu economizo folha. Aí, você vai dizer, eita, pão duro. É só por isso, gente. Mas, você já pode comprar o seu livro. Prontinho. Sinta esse trabalho que eu estou tendo aqui. Ó, aqui eu já começo com o saldo atual. Sempre o outro dia. A gente tem que começar com o saldo atual, tá? E aí, vai dando continuidade, como já foi explicado pra vocês lá no livro Movimento do Caixa. Gente, só uma ressalva aqui. Como eu falei pra vocês que eu tenho ainda pessoas no crédito, eu anoto só pra ter controle. Mas, eu não somo isso aqui, vendido no crédito, como venda do dia. É só para o meu controle. Como eu estou tentando explicar pra vocês, eu adaptei o livro do Caixa ao meu negócio, tá? É a mesma coisa aqui, ó. Se eu comprar, eu coloquei, colocar o crédito, eu coloco o valor aqui só pra eu ter controle. Mas, ele não vai pro meu resultado final. Por quê? Quando a pessoa vier me pagar, ele vai vir pra cá mesmo. Entendeu? No dia que a pessoa me pagar, aí sim, eu anoto ele como saldo positivo no meu caixa. Entendido? É só pro meu controle, pra eu saber que esse dia eu vendi no crédito. Nesse dia aqui, eu nem vendi no crédito, tá? Mas, é só pra explicar pra vocês como foi que eu consegui adaptar ele ao meu negócio. Sendo que, realmente, no mundo dos negócios, dos simples e tudo, até onde eu pesquisei, esse livro, ele só serve pros valores a dinheiro ou no cheque, né? Ele não entra com crediário, essas coisas não. Entendido? Assim, como eu agora estou com foco na loja, muitas pessoas me conhecem, sabem que eu tinha em atividades, agora eu tô realmente focando na loja, então eu preciso me policiar. Eu adaptei o livro do caixa pra mim, para o meu negócio. E levando ele de fato, assim, algo sério, como se eu fosse ser monitorada ao final do período. Eu internalizo isso. Na verdade, eu estou me monitorando. Então, vamos ver o que que são cada itemzinho daquele que estava lá no caderninho. O saldo anterior é a primeira linha do livro do caixa. Ele vai mostrar o saldo do dia anterior, certo? Ou quando o mês se inicia também, o saldo anterior, ele deve ser lançado no último dia do mês anterior. Tranquilo? Então, a data que tem que estar lá, o histórico, o que que é esse histórico, né? Ele descreve o que que se refere àquele valor que você recebeu, o que foi que você vendeu. A entrada do crédito é o que deve custar, o que entrou, né? Que você recebeu de dinheiro. Pagamento de fulano de tal, coloca lá, tá? Não é só venda, gente. É o teu movimento do caixa. Porque, às vezes, você vende no fiado, vamos dizer, no crediário, né? E a pessoa chegou e te pagou. Coloca lá, porque também já é uma entrada positiva do teu saldo. Saídas ou débitos. A saída, né, é tudo que se refere a pagamento. É como vocês viram que eu comprei um detergente. Se eu paguei uma conta de energia, eu coloco lá. E foi tirado esse dinheiro, eu coloco lá. O saldo lá embaixo, a última coluna, que contém o saldo restante após de todas as operações. Eu vou trabalhar todo o meu resumo ao final do dia. O caixa, é como se você tivesse o seu caixa. Alguém responsável pelo caixa, ele tem que te entregar isso prontinho. E alguém vai lá, que no caso, são o gerente, né? E confere tudo direitinho pra ver se bate. Funciona mais ou menos assim. Então, eu adaptei essa realidade para o meu negócio. E vim aqui fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês como tudo funciona. Ok? E olha, pra vocês terem noção de como a coisa é tão séria do livro do caixa, vamos ver mais ou menos como ele funciona. O livro do caixa, ele não pode conter erros ou rasuras. Não pode. Se você errar algum valor, deve realizar um estorno do valor lançamento, no lançamento de forma errada. O exemplo, eu errei o valor a menos. No próximo produto que eu lançar, eu coloco ele com valor a mais. Justamente pra não borrar. Eu tenho que dar meu jeito de lançar ele a mais. Ah, o produto era 10 reais, eu lancei 8 reais. No próximo produto, eu vou ter que lançar nele 2 reais a mais, que é pra compensar aquele real que entrou, que eu esqueci de colocar, alguma coisa assim. Tudo pra não rasurar, entendido? Gente, assim é uma coisa muito séria. O saldo do caixa apurado sempre deve ser positivo. Se existir saldo negativo ou saldo credor, a empresa pode sofrer uma atuação fiscal. Olha pra vocês terem noção de como tudo funciona. Tem que ter sempre positivo. Pois pressupõe-se que algumas vendas não foram registradas. Ou seja, houve omissão de receita. Veja como o negócio é sério. Você só pode ter uma entrada ou saída em cada lançamento. Ou seja, não pode utilizar os dois no mesmo registro. Ah, foi uma calcinha e um sutiã. Isso no livro de caixa mesmo, que você vai apresentar quando você faz parte do simples, né? Então, pra vocês terem noção. Então, eu peguei isso pra mim. Quer saber? Eu vou adaptar essa realidade pra minha necessidade, que é o que eu tô precisando no momento. Espero que ajudem vocês, tá? É qualquer coisa, deixa aqui nos comentários que a gente pode buscar. Se nós não soubermos a resposta, que nós não somos donos de saber. Eu simplesmente tô compartilhando com vocês o que tá dando certo, né? Pelo menos agora. Não digo pra vocês estarem mentindo se eu dissesse que eu já fazia isso. Tá bem recente. Tanto é que eu comprei o caderno. Na verdade, gente, pra vocês saberem, eu já tinha isso aqui. O movimento do caixa. Já tinha. Não usava. Comecei a usar. Depois, nem liguei mais. Porém, assim, se você achar melhor o movimento do caixa. Comprar e preencher realmente um por um a cada dia, não tem problema. Porque o valor dele é, em média, 4 reais e 50 centavos. Então, foi o que saiu pra mim. Então, melhor do que você ainda ter todo o trabalho que eu tenho e de passar pra cá. Entretanto, se você não vende muito, vende dois, três produtos, economiza mais fazendo no caderno da forma que eu fiz, né? Então, vai de cada um. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço de novo. Compartilha pra algum colega seu que você sabe que tá precisando se... É... Ficar ali, se gerenciando, na verdade, o seu negócio, tá? Espero que, de fato, tenham gostado. E ajuda a gente aí com outro like. Pra que o nosso vídeo seja propagado pra mais pessoas. E a nossa constelação de estrela aumente mais. Um super beijo. Tchau! Tchau!